No tempo que eu fui mocinho eu trabalhei com boiada O meu patrão se chamava Joaquim da Cunha Lozada Eu tinha meus quinze anos, veja que fiz a pesada Mas nunca no meu trabalho deixei um boi de avivar Um dia o patrão mandou nós ir buscar uma batada Na beira do rio do peixe ali fizemos a posada Uma cimiana era o chefe e logo avisou a pia onzada E na fazenda três pontes tinha uma festa animada A fazenda três pontes era pertinho dali Assim que nós lá cheguemos bonita morena eu vi Puxei conversa com ela fez um arzinho de ouvir Depois contou que morava no sítio do Saquari Achei a moça bonita eu nunca vi coisa assim Tinha o rocinho corado e o dente cor de marcinho Eu fiquei gostando dela e ela gostando de mim Já temos dois de fugir por esse mundo sem fim Quando ela veio chegando logo um abraço me deu Senti o seu coração bater pertinho do meu Meu corpo tudo tremia, meus ossos tudo soeu Queria fugir com ela mas a coragem não deu A moça virou e me disse que seu meu avó não carece Nós dois estando juntinho a noite escura esclarece Você deita no meu braço e acorda quando amanhece Pra bicho desencontrado quando não mata e magrece Eu fui e disse pra ela menina volta pra trás Despreza seu pai e mãe pra acompanhar um rapaz Se nós se unir neste mundo vosso pai não te vê mais Isso é loucura menina é coisa que não se faz Amém Amém